Eu lhe ouvi passar Sem querer se apoderaron de mi antigos sentimientos Que eu pense que não existiam em mim Que estavam mais que mortos Tanto tempo Hoje o vi passar Sentí algo extraño que não posso explicar A menos que eu não quero Porque a sangue me quemava a pele Correndo por minhas penas Que condena E recorde todos os buenos momentos Que vivia a seu lado Quando o meu cielo o cheio de estrelas Con sua huella E me olvida todo o triste e o malo Que passou comigo Que foi por todo o que he sufrido Con seu olvido Hoje o vi passar Me di conta que jamais o esqueci Que ainda o quero Esta é minha vida que não posso esquecer E que não sou de acero E o quero E recorde todos os buenos momentos Que vivia a seu lado Quando o meu cielo Quando o meu cielo o cheio de estrelas Con sua huella E me olvida todo o triste e o malo Que passou comigo Que foi por todo o que he sufrido Con sua olvida Hoje o vi passar Me di conta que jamais o esqueci Que todavía o quero Esta é minha vida que não posso esquecer E que não sou de acero E o quero E recorde todos os buenos momentos Que vivia a seu lado Quando o meu cielo o cheio de estrelas Con sua huella E me olvida todo o triste e o malo Que passou comigo Que foi por todo o que he sufrido Con sua olvida todo o triste e o malo E recorde todos os buenos momentos Que vivia a seu lado Quando o meu cielo o cheio de estrelas Con sua huella Com sua huella Com sua huella Com sua huella Com sua huella E o que he sufrido